Bom dia a todos, agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês, vou dispensar os cumprimentos, a gente já está aqui desde mais cedo, bom dia senhora Marilza, agradeço a sua presença, vou estar lendo aqui algumas coisas que fazem parte dos trabalhos, tá bom? Certo. Senhora Marilza, senhora será ouvido como testemunha do processo nº 8002 e 2023, que trata da denúncia apresentada pela eleitora senhora Roseli Mendes Correia, quanto prefeito municipal, senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho, para apurar suposta vinculação na imprensa oficial do município de atos supostamente irregulares. Antes de passar a palavra para o relator, vereador Caio César da Silva Martori, pergunto, a senhora conhece o senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho? Sim. Tem algum grau de parentesco com o denunciado? Não. É amiga íntima ou inimiga notória do denunciado? Não. Amiga íntima, nós somos profissionais, né? Conheço, anterior já, né, que eu já estou na administração faz 37 anos, então já conheço ele desde a época de vereador, né? Mas amiga íntima, não. Certo. A senhora atua ou atuou como procuradora ou perita nesse processo? Não. E para concluir os meus questionamentos iniciais, pergunto se a senhora está litigando judicial ou administrativamente ou tem interesse direto ou indireto na matéria do processo? Não, também. Cumpre-se-me ainda adverti-la que a testemunha de que se fizer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade incorre no crime de falso testemunho, conforme capitulado no artigo 342 do Código Penal, decreto-lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940. Prestou o compromisso legal. Passo a palavra para o relator, vereador Caio César da Silva Martori. Bom dia, Mariluza, tudo bem? Bom dia, bem e você? Joia. Mariluza, primeiro quero deixar você bem à vontade para responder no tempo que for necessário e o que você souber. Você prestou um compromisso de dizer a verdade, mas você fique tranquila. Esta comissão tem a incumbência de buscar informações relativas à denúncia que entrou nessa casa e foi aceita pelo plenário, para que a gente possa entender de tudo que foi apontado aqui. Então, a nossa função aqui é colher as informações para a gente dar prosseguimento no nosso trabalho. Então, fique bem à vontade, responda no tempo que for necessário, no seu tempo. E a gente vai fazer algumas perguntas para poder balizar aqui o nosso trabalho. Certo. Se você quiser falar alguma coisa antes de começar as perguntas, também fique à vontade. Não, não. Tranquilo? Tranquilo. Então, está bom. Qual é o seu cargo na Prefeitura de Piedade e qual é a sua formação? Meu cargo é secretária de Orçamento e Finanças. Minha formação é administradora pública. Perfeito. Obrigado. Bom, você já falou que é secretária de Finanças. Mas consta aqui da denúncia que o prefeito municipal, através de algumas nomeações, em 2021, teria em tese, o que consta na denúncia, descumprido alguns regramentos, especialmente a Lei Federal 173, 2020, e o decreto que foi editado também na época da pandemia, o decreto municipal. Essas denúncias, elas alegam que essas contratações contrariaram a Lei 173, 2020, acarretando aumento de despesas. Você, como secretária de Finanças, como que você viu essa questão das contratações? Como que foi a questão dos percentuais de... Você sabe, melhor que eu, mas é bom a gente esclarecer que existe uma lei de responsabilidade fiscal também, em que o município tem as obrigações em relação ao percentual de despesa com o pessoal. Como que foi a movimentação de percentual de despesa com a contratação de pessoal em 2021? Você se lembra dos percentuais? Como que começou? Eu trouxe um resuminho aqui, porque lembrar é difícil da gente lembrar. O que eu tenho aqui? Nós fechamos em 2020 com o percentual de 39,25 e encerramos 2021 com 34,80. Então, aqui demonstra que a gente não teve o percentual aumentado, em relação às despesas de pessoal. O que eu posso falar? Se a gente olhar o relatório, você percebe aumento de despesas em relação ao exercício anterior. Mas também existiam valores que eram do plano de carreira da educação, que eles tinham conseguido anterior à lei, e que o jurídico entende que seria licença-prêmio, as férias continuam, então, você tem uma oscilação de valor. Mas, em termos de despesa, aumento de despesa, em quantitativo, acredito que não houve. O que ele teve? Substituição de pessoas que saíram. Não sei se... Perfeito. Obrigada. Não, entendi. Deu para entender? Satisfez a minha. Houve, em algum momento, um percentual... Porque a gente sabe que flutua muito, não é? Sim, de acordo com a receita corrente líquida também, não é? Isso, exatamente. Houve, em algum momento, ultrapassou os 39% do início do ano? Não, que eu me recorde, não. Aí eu teria que voltar a olhar, mas que eu me recorde, não teve. Em relação à contratação específica de um professor da rede municipal, que foi informado nos autos, quero deixar bem claro aqui, que o Tribunal de Contas julgou a contratação irregular, você foi informada a respeito dessa contratação? Eu acredito que... Qual é o trâmite do processo? A secretaria solicita, diante da sua necessidade, encaminha-se para o jurídico, onde ele dá o seu parecer, vai para o departamento pessoal, como esse era um caso efetivo, ele vem para eu fazer o estudo de impacto. Daí eu faço o estudo de impacto, devido a esse já o parecer favorável. Mas eu não me recordo, porque passa especificamente dele, não, porque passam vários. A gente faz o estudo de impacto de todos os efetivos que são ou em substituição, ou novos, de criação de cargo, de concurso, então eu não consigo lembrar do nome específico deste. Só para esclarecer, quando chega para você o processo de contratação de um efetivo, já vem balizado com o parecer da Procuradoria Jurídica. Isso. A sua função é só ver... É fazer o estudo de impacto, e aí a administração decidir se ela vai ou não finalizar a contratação. Entendi. E, posteriormente, você foi informada do processo do Tribunal de Contas que julgou essa contratação irregular? Eu vi... Do Bruno do Góes Grangeira? É, o finalzinho eu não entendi o que você falou. Se você foi informada que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou essa contratação irregular do efetivo? Não, não. Não foi informada? Eu soube depois... Não, depois. É depois. Anteriormente, não, porque nem foi analisado. Isso, isso. Eu soube que isso daí estava... O Tribunal não tinha aceito, acho que, a contratação. Entendi. Então, estou satisfeito. Vereador Maurinho? Algum vereador? Vereador Jossildo Xavier? Baiano Caitezal? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia a todos, a mesa constituída, a nossa nobre Maria Vicentina, o doutor Paulo e a Marilsa. Marilsa, eu gostaria de saber, em relação à porcentagem da receita de 2021, sobre a folha, em comparação do crescimento, se foi maior ou se foi menor de 2020. Então, acho que é o que eu respondi, que a gente não atingiu, não ultrapassou o valor que nós fechamos de percentual de gasto com o pessoal do ano de 2020. 2021 foi menor do que 2020. Foi menor do que 2020, percentual de gasto. O vereador da Maria Vicentina? Doutor, fique à vontade. Obrigado. Bom, primeiro quero agradecer a senhora Marilsa, aqui pela presença, secretária de finanças aqui do município de Piedade. Muito obrigado por ter vindo. Suas declarações estão contribuindo bastante com este processo. Eu quero, presidente, primeiro solicitar aqui para a depoente se ela pode fornecer uma cópia deste documento que ela acabou de ler, para que seja anexado junto com o depoimento. Que é a respeito dos números que a senhora falou? Sim, e se eu consigo tirar um relatório e trazer para... Certo. Esse eu consigo. Na verdade, acho que a gente tem isso até no próprio site, mas eu posso fazer a impressão e trazer. Depois fornecer para... Fornecer para a comissão. Trago para a comissão. Aí seria mais completo até daí, não é? Melhor o relatório, não é? É, eu trago o relatório. Ótimo. Senhora Marilsa, só pegando um gancho aqui dessa questão do professor, essa contratação que a senhora ficou sabendo, é de cargo comissionado ou de cargo efetivo? Então, eu acredito que seja cargo efetivo. De concurso público. De concurso público. Ah, tá. A senhora sabe quando foi que o tribunal fez esse apontamento? Não me lembro. Se foi depois de 2021 ou antes de 2021? Eu acho que foi em 2021. 2021. A contratação, a senhora sabe, ocorreu em 2021? A senhora não sabe dizer. Não sei. Porque aí é mais o lado do departamento pessoal, que acaba tendo esses dados. Bom, eu me sinto contemplado em boa parte aqui do que os novos vereadores indagaram. Eu só queria, sobre a pandemia, que a senhora foi secretária ali no ano de 2021, e essa doença que assolou a toda a nação mundial, se houve ali uma... Se todos os funcionários participaram no combate à pandemia ou foi somente a secretaria de saúde? A secretaria... A frente mesmo foi a secretaria de saúde. Só que tudo mudou, né? A pandemia, para a gente, lá dentro, foi muito difícil, porque a gente não poderia trabalhar, parte trabalhava, parte em casa, funcionários tendo... o COVID, né? A COVID e não podendo estar presente. Então, foi um momento muito difícil, né? E necessitando de medicamento, tudo foi muito complicado. Foi uma situação, assim, difícil até de a gente relatar o que a gente passou lá dentro, momentos complicados. Até de decisão, né? Em 2021, mudou a rotina, assim, do setor de finanças? Foram mais recursos para a saúde? Como foi a movimentação? Ele veio o recurso para a saúde, mas era muito específico, né? Para o COVID. Então, você tinha que tomar muito cuidado no gasto daquilo, se realmente o que você estava adquirindo era para o tratamento, naquele momento, da situação pandêmica, né? Então, foi... Nós tivemos muito mais trabalho aí, nesses detalhes, né? Até do início do pedido, de como teve muito problema na hora de compras, porque os valores estavam muito altos, acima do mercado, e a gente precisando, e, às vezes, não achava também o medicamento. Então, foram momentos complicados para nós. Certo. Em relação aos recursos em geral, o orçamento, a senhora sabe dizer se o prefeito Geraldinho, ele priorizou a execução orçamentária ao combate à pandemia, neste ano de 2021? Sim, priorizou, sim. Todos os recursos que estavam lá foi, a princípio, para o atendimento do COVID, né? Tanto é que até foi contratada empresa para poder dar o suporte no atendimento também, né? A senhora sabe dizer, eu vou elencar alguns cargos aqui, se os cargos de supervisor técnico-administrativo, supervisor de serviço, supervisor de setor, supervisor administrativo, coordenador técnico, inspertor-chefe, se houve algum apontamento do Tribunal de Contas neste ano de 2021, sobre a ocupação do cargo ou contratação? Não, desconheço, não soube, não. Ou do Ministério Público? Não. Da Câmara Municipal? Também não. Estou satisfeito aqui, presidente. Muito obrigado, senhora Marisa. Obrigado, doutor. Maurinho, Caio. Senhora Marisa, então, a gente agradece, mais uma vez, a presença. Agora, o Caio perguntou na outra vez, eu pergunto de novo, se quiser falar algo, fique à vontade. Não, eu só falo que foi um momento, como eu estou há muito tempo na paz, foi um momento muito difícil para nós, a partir de 2020 e 2021, com essa pandemia, são coisas que aconteceram, que a gente não tinha nada formalizado, não tinha normas, não tinha orientação, e que a gente tinha que atender. Então, foram situações, bem momentos difíceis. De lá para cá, tudo mudou também, as coisas mudaram. Até a parte econômica do país, a gente sente que ela está diferente. Então, nós estamos sentindo esse reflexo ainda hoje. Só isso. Agradeço mais uma vez, então, a sua presença, agradeço aos nobres vereadores, ao doutor, ao Anderson, do jurídico, e declaro encerrado. Presidente, eu só queria, não, só para encerrar, a respeito da instrução. Só um pouquinho, doutor. Só para aproveitar a gravação, que eu quero deixar registrado meu pedido também. Está gravando. Ele já encerrou. Não, tudo bem. Mas eu quero só deixar registrado aqui meu pedido, que é, eu vou desistir da oitiva da testemunha Elton. E, igualmente, como nós fizemos ontem, eu vou insistir no Wanderson, José Silva, José Paes, e vou insistir também na testemunha Edgar, de modo que a defesa requer que seja redesignada uma audiência para ouvir essas testemunhas que foram notificadas e legalmente arroladas. E, igualmente, como nós fizemos, e, igualmente, a defesa requer e, igualmente, o pessoal Starbucks, e, igualmente, o pessoal nostra, e, igualmente, o pessoal aqui, e, igualmente, o pessoal lá, e, igualmente, o pessoal o pessoal está aqui,